Vôlei é o nosso primeiro assunto, porque a contagem regressiva para a estreia do Joinville Vôlei na Superliga já tá aí. Só que o time presenteou a torcida antes. E a Drica Evalini que tá aqui pra contar pra gente. Drica, boa tarde. A nova coleção de uniformes foi revelada. Você viu de perto. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo a Balanço Geral. Realmente, a contagem regressiva já tá aí, né? Já é amanhã, estreia mais. Ontem, a gente teve aí a revelação dos novos uniformes, da coleção nova, né? Uniformes, camisas de passeio, mochila, mala. Tudo foi revelado em um evento que aconteceu aqui no Shopping Mill. E a gente vai dar uma olhadinha como ficou esse uniforme, que inclusive tem uma ligação muito grande com a história de Joinville. A estreia do Joinville Vôlei na Superliga é nesta quarta-feira. Mas antes, o time apresentou oficialmente os novos uniformes que serão utilizados na temporada. O evento reuniu centenas de torcedores e fez os jogadores trocarem a quadra pela passarela. A gente tem que tentar usar a nossa alegria pra fazer a coisa acontecer, né? A gente não é muito bom aqui, a gente é melhor dentro das quadras. Mas hoje foi o dia de mostrar o nosso uniforme pra torcida que a gente tava aguardando muito esse momento. Eu tenho certeza que a torcida também tava aguardando. E, pô, o uniforme tá muito bonito. E eu tô muito feliz de estar mais uma temporada aqui. Tava ansioso pra ver também, porque eu não sabia qual que seria o uniforme. Mas eu achei muito bacana o tecido, tudo parece muito com camisa de futebol. E eu acho que incentiva o torcedor a comprar. E ver os torcedores na arquibancada com a nossa camisa é sensacional. As mais de 300 pessoas que estiveram no evento conheceram a coleção com os uniformes azuis, brancos, além de itens de passeio e viagem. Assinada pelo designer Hugo Soares, a nova coleção traz referências históricas dos colonizadores da cidade. Reforçando a ligação do time com o Joinville. Passa tudo pelo departamento de criação da Maiton e também pela entrega da cidade e o que a gente pensa que tem que devolver pra esse povo. Seja com o projeto social, seja com a categoria de base que ano que vem a gente vai começar, seja com o retorno na quadra que a gente tem que dar, porque também a gente busca performance. Então são formas de retribuir e sempre levando o nome de Joinville à frente de tudo disso. E agora a ansiedade é pela estreia contra o Suzano. Muito ansioso, porque no nosso estadual a gente sempre bate na tecla, não é tão forte, então a gente passa o carro na galera, humildemente falando. Mas comparado com o Paulista, que é o time que a gente vai enfrentar, é um nível bem diferente. Então a gente não sabe ainda exatamente como a gente está jogando, mas o time está preparado. Vamos enfrentar o nosso ex-técnico, o Peu. Com certeza ele vai querer vir pra cá e ganhar, estragar nossa festa, mas a gente está aguerrido pra não deixar. Tá aí, né, o uniforme que faz essa ligação do time com a cidade novamente. No ano passado a gente já teve o próprio escudo do Joinville Volley, traduz isso ali com o moinho da entrada da cidade. E realmente a cidade abraçou o Joinville Volley e tem essa retribuição, como diz aí o vice-presidente. Não só com o resultado em quadra, que já foi excelente no ano passado e espera-se uma final esse ano na Superliga, mas também com esses pequenos detalhes que fazem a diferença. E é por isso que a gente sempre vê o Centro Eventos Calhansen lotado para os jogos do Joinville Volley. E amanhã a gente traz detalhes da preparação e dessa estreia que acontece amanhã às seis e meia da tarde ou da noite ali no Centro Eventos Calhansen. Mudando de esporte, mas mantendo na quadra, ontem o STJD realizou o tão esperado julgamento do caso mais comentado do futsal brasileiro nos últimos dias. Depois de uma semana, o caso envolvendo o Magno Sorocaba e o São Lourenço teve um desfecho. Em julgamento realizado na noite desta segunda-feira, a Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu pela desclassificação da equipe paulista. Com cinco votos a zero, a votação foi unânime pelo cumprimento do regulamento. Dieguinho estava suspenso após receber cinco cartões amarelos e, mesmo assim, atuou no primeiro jogo contra o São Lourenço no dia 12 de outubro, datem que deveria cumprir a suspensão. O regulamento da Liga Nacional prevê a desclassificação da equipe em caso de escalação irregular em fases eliminatórias, o que foi confirmado no julgamento. Com isso, o São Lourenço avança e enfrenta o Pato nas quartas de final da Liga Nacional. Tá aí, né? Muito se falou a respeito desse caso nos últimos dias. Aconteceu o julgamento ontem. Durou quase duas horas esse julgamento, até a apresentação dos fatos, das provas, a votação. E, no final das contas, o regulamento foi cumprido, como a gente vinha conversando, não tinha margem para a interpretação. Era muito claro o regulamento, ele foi cumprido. E agora nós temos três catarinenses nas quartas de final da Liga Nacional. São Lourenço enfrenta o Pato, 40 quilômetros de distância entre as cidades. Vai ser um jogo muito interessante. E hoje sai o último classificado, inclusive, adversário do Jeque. Na próxima fase a gente vai trazer os detalhes. E falando em futsal, a novela do ginásio Ivan Rodrigues teve um novo capítulo. O ginásio Ivan Rodrigues, que foi palco aí, né? De muitas disputas do futsal, do próprio vôlei e do basquete. Em visita a Joinville, o presidente da Fesport, o coronel Freiberg Rubem do Nascimento, deu andamento aí aos projetos para a reforma do tradicional palco das modalidades de quadra aqui de Joinville. Ele garantiu que a licitação para a escolha da empresa que realizará as obras deve ser lançada ainda nesse ano. O Ivan Rodrigues está abandonado há mais de uma década e começou a ser cercado a fim de dar mais segurança ao patrimônio que pertence ao Estado. Além disso, durante a visita a Joinville, o presidente da Fesport se reuniu com o prefeito Adriano Silva e conseguiu o alvará, que autoriza o processo de reforma após a aprovação do projeto legal. O município também está analisando esse projeto inicial para apontar aí algumas observações e sugerir alterações. Entre as mudanças já previstas na estrutura, estão a demolição de toda a arquibancada e a ampliação das medidas da quadra, inclusive para poder abrigar aí os jogos de futsal da Liga Nacional, quando precisar colocar aquela quadra 40 por 20, né, Sabrina? Para que a gente volte a ter os grandes espetáculos que quem esteve no Ivan Rodrigues lá atrás se lembra, lembra muito bem. Eu tenho uma memória afetiva do Ivan Rodrigues, muita gente tem, a gente espera que nos próximos meses, de fato, isso saia do papel. Então, o pessoal que observar aquele tapume que está sendo colocado no entorno, calma, não tem nenhuma obra iniciando ainda, o que significa que a gente vai continuar a acompanhar, porque agora com o projeto em mãos, o governo do Estado vai atrás daquela burocracia, que é a licitação, edital, para ter a empresa e colocar em prática. É uma dó, é uma dó, a gente quer da cidade, passar ali pelo Ivan Rodrigues e ver aquilo ali do jeito que está, há mais de uma década, como você falou, precisa e merece, né? Precisa e merece, e a torcida quer tanto, né? Tem essa memória afetiva, quer voltar ao Ivan Rodrigues e a gente espera voltar aqui nos próximos meses para falar de andamento de obra, de conclusão e voltar a fazer matérias lá dentro, né, Sabrina? Não, e localização nobre, né, gente? Ali, ó, na Max Colim, muito legal. Obrigada pela novidade, Drik, vamos conversando, claro, e muito aqui no Balanço Geral. Boa tarde para você e para quem está em casa. Valeu!